O caminho para Alto Bela Vista eu conheço bem. Também conheço a realidade de cada município. Estou sempre presente e trabalho por você. Por isso, me tornei municipalista por convicção. Assista e compartilhe o vídeo que fiz da sua cidade. Peço o seu voto. Deputado Estadual, vote Marcos Vieira. Vote 45699. Muito obrigado. As belezas naturais do oeste do estado são muito importantes para o turismo local. Em Alto Bela Vista, os turistas podem apreciar a paisagem formada pelo lago da usina hidrelétrica. A balsa do rio Uruguai, que liga o município com o Rio Grande do Sul, é outro atrativo. A cidade é a capital catarinense do coalho, devido à importante produção de leite. A agropecuária é a base da economia, com suinocultura, bovinocultura de leite, avicultura, produção de milho e feijão. Alto Bela Vista conheço desde a época em que era distrito da cidade de Concórdia, quando eu morei em Concórdia. Conheço também o distrito de Volta Grande, onde tínhamos uma ponte que passava sobre o rio Uruguai e que ligava até Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. Alto Bela Vista é uma cidade de gente acolhedora, que sabe receber muito bem. Cidade que produz muito. Por isso, tenho dito reiteradas vezes, que Alto Bela Vista precisa continuar tendo a atenção dos poderes públicos constituídos. A recuperação do acesso a Alto Bela Vista tem que ser uma constante. Da mesma forma como ajudamos no novo sistema de água de Alto Bela Vista. Alto Bela Vista, orgulhosamente catarinense.